O Verbo de Deus habitou a humanidade no ventre de Maria. Seu ventre é a morada divina do mundo e é o mais pedido de todos os seres do mundo. Vamos entender, padre Bogás, é bendito o fruto do ventre de Maria. Bendito é igualmente sua vida e nesse fruto divino todos os povos são abençoados. A plenitude divina que habita o fruto do ventre de Maria. Habita sua vida e atinge toda a humanidade. Toda a humanidade é abençoada pelo Filho de Deus. Quando contemplamos Maria descobrimos a presença da Santíssima Trindade. Pois ela traz ao mundo a sabedoria do Pai, a salvação do Filho e a luz do Espírito Santo. É claro que é bem compreensível essa realidade, professor Hansen. Essa saudação é marcante. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Nós estamos encontrando isso lá na visitação que Maria faz a Isabel. Às vezes eu fico imaginando aquela cena, para mim uma das cenas mais importantes da história da humanidade. Quer dizer, no momento da história da humanidade, uma mulher fica grávida, Isabel. Naquele mesmo momento, uma mulher fica grávida, Maria. As duas por graça de Deus. Por graça do amor de Deus. De forma excepcional, Isabel. Na sua velhice. Na sua velhice. O tempo fértil estava passando. O tempo fértil há muito tinha passado. Não tinha essas tecnologias de hoje, senhor vê. Não tinha. E ao mesmo tempo, especialíssima a gravidez de Maria. O fruto do ventre de Maria é o amor de Deus. A encarnação do Verbo Divino. E é então quando a gente percebe que Isabel reconhece aquilo. Bendito é o fruto do teu ventre. É porque Isabel, na sua grandeza, na sua beleza, teve aquela inspiração. Ela reconheceu. Mas quem reconheceu primeiro, talvez, foi o menino. Porque o Batistinha, o Joãozinho, lá no ventre, xarateu. Xará de tanta gente. Porque todos nós somos dons de Deus. João significa dom de Deus. Então é interessante que esse menino, que é um dom de Deus, está reconhecendo no ventre de Maria. Maria, que é Jesus que está presente. E ali então se dá o reconhecimento de Deus. E Maria se torna, não sei qual palavra que é melhor usar, parceira da trindade, serva da trindade. A missão de salvar a humanidade vem de Maria, através do Verbo Encarnado. Ou se preferirmos, do céu, o Verbo Encarnado, através de Maria, realiza a salvação. E aí nós desvendamos um grande mistério. O mistério de um Deus que se faz gente no meio de nós. Um Deus maravilhoso. Um Deus cheio de graça. Um Deus cheio de luz. É a esta Maria que nós queremos rezar. É a esta Maria que nós queremos louvar. É a ela que nós queremos pedir. Seja também bendito o teu filho e todos os teus filhos. E nós rezamos a ti, ó Maria. Que Deus cuide de nós. E nós cuidemos uns dos outros. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Que alegria poder estar com você e com você falar sobre a nossa fé. E de um modo todo particular, sobre a nossa devoção à Virgem Maria. A esta mãe tão amada, a esta mãe tão querida, que se faz presente no meio de nós. Um dos títulos mais belos da ladainha é quando rezamos Maria como a habitação, ou se preferirmos, casa de Deus. A casa é aquilo que abriga a família. A casa é aquilo que nos dá segurança. Quando falamos que Maria é a habitação de Deus, nós estamos proclamando a verdade de que o Senhor encontrou nesta Virgem de Nazaré uma habitação segura, para que no tempo oportuno Ele pudesse visitar toda a humanidade. Maria, com zelo e carinho de mãe, doou o seu ventre para gerar a salvação da humanidade. Por isso, Maria se fez presente na vida de Jesus em todos os seus momentos. Nascimento, na sua vida pública, quando Ele fez o caminho da cruz, quando Ele estava na cruz, no dia da ressurreição e da sua ascensão no céu. Maria sempre estava com o filho, contemplava todos os seus gestos e atitudes em silêncio. Mas não um silêncio de omissão, um silêncio profético, um silêncio sinal do amor misericordioso do Pai para com toda a humanidade. Por isso, hoje, estando aos pés desta querida mãe, queremos pedir a ela que nos ajude também a ser habitação de Deus, isto é, acolher o Senhor em nossas vidas para apresentá-lo ao mundo. Apresentá-lo ao mundo como o nosso caminho, nossa vida e a verdade que sempre nos ilumina, na busca e na construção de um novo céu e uma nova terra. Por isso, mais uma vez, com fé e confiança, nós rezamos a esta mãe esta bela oração. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.